Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Secretaria de Política Econômica divulgou hoje as projeções da economia brasileira de curto e médio prazos. A estimativa é que o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresça em 2019 0,81%. E as reformas da Previdência Tributária são os maiores desafios do país para o aumento da produtividade. Soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período de tempo, o PIB, Produto Interno Bruto, funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para ajudar a planejar quanto e como gastar, o governo divulga periodicamente um boletim de projeções macroeconômicas. No documento divulgado nesta sexta-feira, a projeção do Ministério da Economia é que o PIB cresça 0,81% em 2019. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. Para a inflação, a previsão é que o índice que afeta diretamente o bolso do consumidor fique em 3,8% em 2019, menor que os 4,1% previstos anteriormente. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Entre os desafios do país para fazer a economia crescer, está o aumento da produtividade. Sem produtividade, todos nós sabemos, não tem crescimento econômico sustentável de longo prazo. E essa secretaria tem se dedicado, e muito, para elaborar medidas para o mercado e que impulsionem a produtividade. Para os analistas do governo, as novas regras para aposentadoria, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, tem o poder de fazer o PIB crescer 0,5 ponto percentual por ano nos próximos anos. A política fiscal que está no centro, ela passa por um momento de um novo patamar, que é o caso da nova previdência, e abre também espaço para as discussões de outras medidas, é o caso da tributária, e as duas constituem medidas que afetam o que chamamos de PIB potencial da economia brasileira. Os pré-selecionados no FIES tem até hoje para complementar a inscrição. Para concorrer ao financiamento, o candidato precisa ter feito qualquer uma das últimas dez edições do Enem, ter tirado média igual ou superior a 450 pontos, e não ter tirado zero na redação. Os detalhes estão em fies.mec.gov.br O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!